E aí galera, professor André Alencar com vocês, trazendo uma dica de direito constitucional para quem vai fazer a prova da OAB. Pessoal, a nossa dica de hoje será sobre o tema quórum, um tema muito importante para as deliberações, principalmente dentro do Poder Legislativo. Muito embora o assunto quórum também traga reflexo nas deliberações do Poder Judiciário, já que, por exemplo, o Poder Judiciário tem que decidir com quórum de maioria, ou de maioria qualificada, ou de maioria de dois terços, dependendo do tipo de decisão que o texto constitucional ou as leis impõem. Mas nós vamos focar um pouquinho mais no quórum para o Poder Legislativo. Vamos dar uma olhada no artigo 47 da nossa Constituição? Olha só. Na tela, o artigo 47, ele traz a chamada regra geral de quórum. Vamos interpretar bem esse artigo 47? Vamos comigo, olha só. Salvo disposição constitucional em contrário. Para, para e esquece essa frase. Deixa essa frase para depois. Nós vamos começar, na verdade, aqui. As deliberações de cada casa... O que quer dizer a palavra deliberações? Deliberações quer dizer as decisões. A deliberação, ela importa duas questões, tá? A deliberação, ela significa a discussão com a votação. Nesse caso aqui, ela está se referindo especificamente à votação, porque a deliberação é a tomada de decisões. Então, as deliberações de cada casa... Cada casa aqui quer dizer o quê? Câmara e Senado Federal. E também de suas comissões. Cada comissão de cada casa e também do Congresso serão tomadas... Então, voltando, as deliberações serão tomadas por maioria dos votos. Pausa. Então, até aqui nós temos uma parte da norma. As deliberações de cada casa e das suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Regra geral, as deliberações são tomadas por maioria dos votos. Gente, maioria dos votos significa maioria dos presentes. Por quê? Só quem está presente pode votar. Por mais óbvio que isso pareça, muita gente erra e se confunde quanto a isso em provas. Pessoal, vamos raciocinar assim. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados, mas é muito raro que todos estejam presentes numa sessão de deliberação. Então, vamos supor que nós temos 400 deputados presentes. Então, eu vou aferir a maioria de 400 votos, que serão 201 votos, certo? Se nós tivermos 187 presentes... 187 presentes, em tese, nós teríamos uma maioria de 99 para poder tomar a decisão. 89, me desculpa. Então, nós teríamos que ter 89 para tomar aquela decisão. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte. Mas, André, se 513 é o total, só 187 estão presentes, será que vale essa deliberação? Será que a deliberação, nesse caso, não está com uma quantidade de membros muito pequena, ineficiente para representar o todo? O constituinte pensou nisso. E aí vem a segunda parte da norma, que eu acho deveria até ser refeita, reescrita, para tornar um pouco mais claro. Se a gente começar pelo final, a gente vai ver que ele está dizendo uma condição para eu aplicar a norma do artigo 47. Vamos ver essa condição? De olho na tela. Serão tomadas as deliberações por maioria dos votos. Presente... Aqui, pessoal, a gente deve entender que está escrito assim, desde que presentes ou presente a maioria absoluta de seus membros. Então, existe um quórum mínimo de presença. presença tem que ter a maioria absoluta, gente. Enquanto as deliberações dependem da maioria dos votos, a presença depende da maioria absoluta. Então, raciocina aqui com o André. Presta atenção. São 513 deputados, ou 81 senadores. Agora, eu não me importo quem está ou não presente para definir qual é a maioria absoluta. Não. A maioria absoluta é um número que vai permanecer sempre o mesmo. Por isso o termo absoluta. Porque há uma absolutização. Não há possibilidade de mudar a cada instante. A maioria absoluta é um número fixo, não muda. Então, de 513 são 257. De 81, são 41. Esse é o quórum mínimo para haver deliberação. Esse é um quórum necessário para que tenha uma decisão por regra. Que nós vamos ver exceções ainda. Mas, por regra, essa é a disposição constitucional. Então, vamos reescrever? Vamos parafrasear o artigo 47? A reescritura ficaria mais ou menos assim, ó. Desde que presentes a maioria absoluta dos membros de qualquer das casas e de suas comissões, as deliberações serão tomadas pela maioria dos votos. Desde que presentes a maioria absoluta dos membros, as deliberações serão tomadas pela maioria dos votos. Ficou mais claro? Agora, reescrevendo também a outra parte. Então, vamos lá. Desde que presentes a maioria absoluta dos membros, as deliberações serão tomadas por maioria dos votos. salvo, exceto, disposições constitucionais específicas, salvo disposições constitucionais diferentes, salvo disposições constitucionais em contrário. Volta aqui pro início da nossa norma, olho na tela. Então, ó, salvo disposição constitucional em contrário. O que ele quer dizer com isso? Porque a Constituição vai trazer algumas regras diferentes. Por exemplo, lá no artigo 69, as leis complementares serão aprovadas, as deliberações das leis complementares já serão por maioria absoluta. Então, é uma regra diferente. Outro exemplo, lá no artigo 51.1, pra abrir um processo de impeachment é necessário dois terços, assim como lá no 52, parágrafo único, onde pra condenar o presidente por crime de responsabilidade, nós teríamos também uma decisão por dois terços. Então, o texto constitucional tem a prerrogativa, a Constituição tem a possibilidade de trazer regras em contrário, de dispor diferentemente dessa regra geral. Mas quando a Constituição não fala nada, eu aplico a regra geral. Por exemplo, medidas provisórias. Lá no artigo 62, não tá escrito qual é o quórum. Se não tá escrito qual é o quórum, eu aplico a regra geral. Desde que presentes a maioria absoluta dos membros, as deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa dica sobre quórums. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e traremos mais dicas logo em seguida. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho